Música Nossa pequena cidade foi há cerca de 18 anos palco de um caso estranho, sendo sua principal personagem um engenheiro que hoje reside em Belo Horizonte, doutor Alfredo Alves. Um amigo seu chamado Jonas dos Santos se achava muito doente, vítima de pneumonia dupla seguida de pleuriseia. Alfredo constantemente prometia visitar aquele amigo, nunca conseguindo devido ao fato de estar sempre viajando a serviço profissional. Aconteceu que, tendo Alfredo Alves demorado cinco dias numa viagem, nesse intervalo de tempo, Jonas faleceu, não resistindo a terrível doença. Ao regressar, o primeiro pensamento do engenheiro foi visitar um amigo cuja morte ignorava. Chegando ao jardim da Praça da Matriz, A primeira pessoa que viu caminhando ao seu encontro foi seu amigo Jonas, elegantíssimo, vestindo terno escuro. Alfredo Alves ficou deveras desconcentrado com este encontro, reconhecendo intimamente haver tardado tanto a visita ao amigo, que esse já tivera tempo de se restabelecer completamente. Olá, Jonas! És de aço, hein? Imaginava que estivesses fraco, convalescente e te encontro assim tão disposto. É verdade. Nunca pensei em ficar bom tão depressa e confesso que estou admirado. — Mas nos sentemos aqui neste banco a fim de melhor conversar. Se sentaram e longo tempo palestraram amistosamente sobre negócios, enquanto o engenheiro volta e meia se desculpava de só ter podido visitar um amigo naquele dia. Enfim, Jonas alegou não poder demorar mais. Já se haviam esgotados os poucos minutos de que disponha, fato que se esqueceram de tão entretido na palestra e se despediu em tom patético. Adeus, Alfredo. Adeus. Alfredo, sem dúvida, achou a despedida excessivamente tocante, mais do que seria de se esperar de seu amigo, mas nem assim suspeitou de algo. Voltando à sua residência, contou à esposa o que se passara e ela retocou. — Não é possível. Não pode ter sido Jonas, pois fui enterrado anteontem e me esqueceram de te contar. O marido nada mais ouviu e ali mesmo desmaiou, se seguindo ao desmaio, uma febre com delírio tremendo, durante os quais repetia seguidamente. Abracei o morto e me sentei com ele no mesmo banco. Não, não pode ser. Há anos, eu morava em Minas de São Jerônimo, município de São Jerônimo, Rio Grande do Sul, e tomei a meu serviço um menino de uns 14 anos de idade, tipo índio, muito simpático e obediente. Certa vez, em julho de 1935, tendo de me ausentar de casa há alguns dias, lhe entreguei a chave da porta da cozinha e recomendei que cuidasse bem das galinhas. Minha vizinha da casa germinada, dois ou três dias depois, notou que não era mais o menino que ia dar comida às galinhas, e sim alguém desconhecido. Então, procurou saber o que havia. O que foi feito do menino? Foi embora? Não, adoeceu. Coitadinho. Ah, adoeceu? E está em casa? Está sim, senhora. Se quiseres ir ver... A mulher esteve na casa do menino, onde o encontrou passando muito mal. Na noite seguinte, mais ou menos 10 horas, os vizinhos, seu Álvaro e Dona Edite, já deitados, ouviram perfeitamente barulho na porta da cozinha de minha casa. Prestaram atenção. Alguém estava abrindo a porta de minha cozinha. Bem conheciam o rangido característico. Tem gente entrando na casa de Dona Elvira. Vou até lá saber, disse o homem. Simunindo de lanterna e revólver, o marido se levantou e percorreu todo o quintal de minha casa e experimentou portas e janelas. Encontrando tudo em ordem, foi se deitar novamente, tranquilizando a esposa. Foi nada. De certo, os gatos. No dia imediato, muito cedo, o homem que estava tratando das galinhas em lugar do menino, bateu na casa do lado para dar aos vizinhos uma triste notícia. O menino morreu ontem, vinte e duas horas. Morreu pedindo que a gente tomasse conta da casa e das galinhas e que entregasse a chave da cozinha logo que Dona Elvira voltasse. Foi no dia 25 de dezembro de 1919. Natal. A menina Jandira Ribeiro da Silva, de 11 anos de idade, residia com seus pais em Olaria. Seu progenitor se chamava Augusto Ribeiro da Silva e era bombeiro hidráulico. Sua mãe, Iracema Ribeiro da Silva, se dedicava aos afazeres do lar. Em certa hora daquele dia, Jandira foi até a janela e assistiu a passagem de um enterro de uma moça. Ficou alguns instantes olhando e repentinamente chamou sua mãe. Mamãe! Mamãe! Iracema abandonou sua ocupação caseira e foi pressurosa atender ao apelo insistente da filha. O que queres, minha filha? Mamãe, hoje é meu último dia de vida. Estás vendo aquele enterro? Amanhã farei companhia aquela moça. Não chegarei às seis da tarde de amanhã. Iracema não ligou muito ao que ouvia e censurou a filha dizendo que não brincasse com coisa séria. Todavia, a menina, como tomada de convicção indestrutível, repetiu. Tenho certeza de que amanhã será meu último dia, mamãe. Olhes! Nem chegarei a ouvir o sino às seis da tarde. Apesar dessa insistência, Iracema não pensou mais no incidente. Jandira gozava de ótima saúde e tudo não deveria ter caráter além de uma brincadeira sem alcance. No dia seguinte, logo cedo, a menina foi a seus pais e, sem preâmbulo, pediu. Como hoje é meu último dia, preciso me despedir de tudo. Quero que fazei uma mesinha de doce para mim com tudo o que for coisa natalina que houver aí. Os pais, mais para atender ao pedido da filha querida do que impressionados com aquela insistência, lhe fizeram a vontade. Numa mesinha especial, lhe serviram doce, castanha, noz, passa e toda a guloseima própria da época. A hora foi se passando sem incidente até que, na tardinha, Jandira que estava brincando com seu irmão Nelson de nove anos, com ele se desentendeu por algum motivo fútil. O menino, que na ocasião se achava munido de um gancho de arame com o qual guiava uma roda de velocípede, lhe deu uma vergastada com tanta infelicidade que o arame se curvou sobre a cabecinha cacheada de sua inocente irmã e a atingiu a noca. Com o golpe inesperado, Jandira caiu atrás e o arame se enterrou profundamente na carne. Carregada desfalecida adentro, foi imediatamente constatada a gravidade do ferimento. Infelizmente, nada pôde ser feito e a infeliz criança teve apenas quinze minutos de vida. quando Jandira exalou o último suspiro, seus pais, no auge do desespero do assombro, verificaram que ela falara a verdade até mesmo quanto à hora. Naquele instante, faltavam quinze minutos para que os sinos batessem as ave-marias. este estranho evento me foi relatado por meu colega de trabalho Carlos Correia de Souza, tio da menor Jandira e residente à rua Barros Barreto 55. Bom sucesso!